A ambulância na caminhoneta de ajuda humanitária preparada para transporte pacientes no fornecimento da Gaza Norte. A agência de ajuda humanitária RATT Ante Sonacatac, no objetivo da entrega do fornecimento da parte Norte, INB Hospital Sira Labeleona Há o atendimento do paciente Sira, relaciona o borbardeio na falta de combustível do INB, mostrou preocupação com o problema de saúde grave e a situação agora. O chefe da Organização Mundial de Saúde congratula a pausa humanitária da RATT Ante Sonacatac na circulação da ajuda humanitária, incluindo saúde. O que é necessário terá o conflito temporário entre a Força Israel ou Hamas? O que é necessário terá o conflito temporário entre a Força Israel ou Hamas? O que é necessário terá o conflito temporário entre a Força Israel ou Hamas?